Bem, hoje estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Moda, temporada 3. Estive a fazer mais alterações na sala atrás de mim. Coloquei aqui os sistemas de auto crafting à vista. Penso que assim fica muito mais bacana, para assim deste vídeo se conseguimos ver o que é que está a ser craftado aqui. Coloquei aqui mais duas chests, estas aqui são dos aviatórios, dos outros mods. E esta aqui é a default rod, não é mas para os outros itens que não sabiam por onde deviam ir. Esta classe aqui eu sei que fica mal, mas não sei como é que vou substituir. Tenho de substituir por outra coisa, mas não sei o que. Tenho de pensar ainda. Eu fiz aqui uma Ender Chest e um Botor. E adicionei um novo sistema aqui em baixo. Por aqui. Deixo aqui não é. Por aqui. Está um sistema para fazer canos de lava automático. Porque estou a pensar para fazer um sistema bacana com ele. Eu não devia ter feito isto de qualquer maneira. Isto arranja-se. Vou voltar a configurar isto. E volto de seguida. Para continuar. Neste episódio podemos fazer algumas coisas por isso. Ahm. Vou começar a arranjar uma Trash. Eu quero. Neste caso vou arranjar Dice. E vou arranjar Dice porque. Ahm. Eu vou querer. Fazer uma coisa muito, 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 muito bacana com. Estas coisas. Apiaries. Como podem ver eu tive a automatizar isto. Está muito melhor assim. Muito mais rápido. Mas esta caixa está cheia. Ahm. Por isso. Não é uma boa ideia. Como podem ver está. Ahm. Está fixo. Não está fixo. Por isso. Vou colocar aqui isto. Vamos fazer uma sala aqui em baixo. E é aqui que. Vai começar a. A construção. Ahm. Estou a pensar a fazer. É algo que. Vai ser funcional. Acho que também vai ficar bacana. Estou a pensar a fazer o chão com basalto. Ou com basalto bricks. Não sei. Vou experimentar o basalto primeiro. Depois ver como é que. Funciona. Porque. Eu vou tentar fazer mais ou menos. Uma coisa com o Fida Beast. Vai ficar igual. Porque pronto. Dá-me um trabalho. E também não tenho. Recuras sem nada disso para fazer. Vou tentar fazer. Tipo. Ahm. Vou indicar. Vou ter uma caixa para cada espécie. Ou para cada espécie que tem. E como cada beat tem uma cor. À volta. Posso usar essa cor. Como se fosse um indicador. Da espécie. Ahm. Estou a pensar a fazer. Reds. Ou não é? Red Power. Estas aqui. Se eu encontrar. Estas aqui. Estou a pensar a fazer uma cada. Mais. Por isso. Vou precisar de ter alguns. Dice. Como devem de saber. Ahm. Depois o que eu vou fazer. É obter algo. E. Eu não sei como é que vou fazer isto. A caixa está cheia. É. 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 Oh. Oh. Oh my gosh. Oh gosh. Take care of CO2. Onde é que está? Onde é que está? Eu acho que tinha um armoço, seguramente. A escraudra, velho. Vamos ver a gente. Onde é que está? Onde é que está? Pierri deserto. Onde é que está? Então vamos lá. Eu vou lá, não obstante. Estou com um pouco de tempo para terminar este vídeo. Vou lá dar uma memória. Ok, não sei o que se passou, mas parece que já está a funcionar. Não sei se não havia mostrado isto. Não sei se não havia mostrado isto. Há um episódio, não sei. Ou na outra parte. Isto aqui ainda tenho. Isto aqui está com um bug, não sei porquê. Aparecem todos temperaturas, icy, humidity, arid. Mesmo que seja... Como dizer. Estes tubos aqui são do resto onde eu quero que esta lâmpada aqui é como se fosse o identificador da espécie. Isto aqui é para Forest Bees, Meadows e Common. Que é o que eu ainda tenho agora a configurar. E eu fiz já um montão de lâmpadas. Deixo também para os outros. Ainda não sei como é que vou fazer, mas. Ainda não sei como é que isto vai ser o final ou não. E... O objetivo é... Para quando uma bee passe por um redstone pipe, ativa a luz correspondente. Por exemplo. Se estiver a chegar uma... Uma... Meadows Bee. Isto vai dar aqui um sinal. Por exemplo. Se naquele ali ao fundo for... Numa cultiveira, por exemplo. Apareceu um sinal ou uma luz a dizer que está a chegar numa cultiveira. Isto... É o meu objectivo. O que agora vou fazer é... Buscar mais uns pipes. Que eu tive agora em casa e deixei lá tudo. O segundo cobblestone. Quero mais uns basic. 5. Deixando mais um minuto. Deixando mais um minuto. Agora vou craftar os dois últimos. E acho que ainda não mostrei porque aqui, neste aqui, isto ainda não está só para poder estar. Aqui tem todas as medos princesses e drones que vêm para aqui, e todas as medos forest princesses e drones vêm para aqui. E isto também funciona com subespécies, porque eu tenho aqui... Estas aqui tem aqui uma forest cultivated, ou seja, se tem aqui uma forest cultivated é porque também são aqueles que têm o primeiro como forest. Por isso, é isso. É isso que eu vos queria mostrar agora, eu vou usar um pouco, e ver se consigo lançar um pouco mais. Mas, por isso... Ah não, isto... Outra vez este é a razão. Ah, mas aqui está tudo bem. Aqui também. Estou a dizer isto porque, pronto, este problema das texturas continua. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê... Ahn... Acontece isto desde que eu estou só um craft. Não sei se tem alguma coisa a ver se não, mas... Sei que é um bug que começa a me irritar um pouco, mas às vezes é aqui nos signs, ou também nas caixas, ou também nas caixas, ou também nos Composting Engines. E desta vez o problema não pode ser relacionado com o Optifine, porque estou a usar a versão Smooth, que é a que eu usava antes e também não ocorria erros. O que eu posso tentar fazer ao Forestry, e tentar ver se pode reforter o update, ou então desistir ao Thumbcraft, temporariamente, porque... Para ver se o erro continua ou não. Ou melhor, eu acho que é mesmo isto que eu vou fazer agora. Ahn... Eu estava aqui à procura de... A procura de textura do Affirmator Force. E o Arborino também metade Force. O que é estranho é que acontece sempre nos itens do Forestry. Eu não percebo. O Arnhest também foi-se. Por acaso não é só Forestry, enfim. O Analyzer é um novo... Bloco do Forestry que eu vou usar também. O que eu vou fazer é experimentar neste alvo de Thumbcraft, e ver como é que as coisas correm. Continuando aqui a nossa saga com mods, estive alguns dias sem jogar. No outro joguei off camera, mas... Não fiz muita coisa. Continuando... Eu penso que estava a fazer um sistema de bees. Mas... Coloquei este obsidian pipe aqui. Apenas para... Poder... Testar e ficou assim. Ahn... A sala. Ahn... Eu experimento de várias maneiras. Mas... Esta aqui foi a que resultou melhor. As luzes ainda não ficaram a funcionar. Ahn... Tinha este sensor aqui com timer. Algumas luzes ficam bugadas, é por isso que eu tenho desligado. Por exemplo, esta aqui não aparece... Acender... Olha... Agora ficou bugado, por exemplo. É por isso que eu gosto muito de ter este desligado. Ahn... 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 Nesteis... Em todos estes... Ahn... Ahn... Chassi Mark 2 tem um item 5. Com... Um tipo de bee. E um provider com um mod normal. Eu experimentei colocar um... Um no modo livre ou um item per stack. Mas... Se fizesse isso... Se fizesse isso... No... Ahn... Pois... Isto só pode querer dizer uma coisa que eu vou já dizer a seguir. Eu vou já dizer... Já, 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 já... A seguir, mas vou dizer daqui a pouco. Mais à frente, neste episódio. Ahn... Como estava a dizer... Nós estamos... Mais ou menos... Ahn... A começar a chegar ao fim da temporada. Tenho... Tô com pena a dizer isto, mas... Já estamos... Quase a acabar. Ahn... E ainda não consegui ter aquela... Ahn... Por enquanto isto vai ficar aqui. Não me vou preocupar. Ahn... Coloquei este squeezer. Tinha aqui uma ideia para fazer. Só que... Pronto. Acho que nesta altura não vale muito a pena. Isto aqui... Mudei este sistema. Isto agora é um... Um... Pipe que está ligado ao... Sorting System. Que é esta caixa aqui. E... Isto aqui é um request pipe para poder aceder lá. E depois aqui... Não sei se dá para ver... Este aqui é o... Que está ligado lá. Então... Eu vou vir aqui a... Aqui... A minha casinha... Ahn... Tudo bem aqui... Esta caixa aqui... Esta... Já vos tinha mostrado. Assim... E como estava a dizer... Estamos a chegar ao fim da temporada. Ahn... Eu sei que não... Não mostrei-me tantas coisas off camera. Do que fiz nesta temporada. Ou pelo menos... Não mostrei algumas. Mas... Como sabem... A minha internet a povó não ajuda. Por isso... Estar a fazer vídeos muito grandes. Tipo... Meia hora. Porque se eu fizesse tudo... Então tinha... Tinha vídeos quase de uma hora. Do que eu apenas gravo em 10 minutos. Mais ou menos. E... Às vezes... Nem isso para explicar. Estes engines aqui... Já ficaram sem... Coisa. Ou seja... Isto vai ser usado... Apesar de isto aqui ser inútil. Porque estamos quase a acabar. Ahn... O que eu quero fazer num determinada temporada. E isso vai ser definitivamente... É... O... O... A última parte do Quantum Suit. E depois... No próximo episódio. Eu sei que vai ser mesmo o último. Vamos fazer... Ahn... Não vai ser, digo... Uma festa. Vai ser... Algo diferente. Por isso eu vou pedir 56. Mais 56. Isto ainda vai demorar um pouco a pedir. Por isso eu vou mostrar o que fiz aqui. Troquei um pouco isto. Coloquei aqui um request pipe em baixo. Finalmente. Já era a altura. Aumento esta caixa para um gold. Já estou fiz o upgrade. Este aqui. Não, não é este aqui. É este. Ahn... Tem vários. Todos iguais. Isto aqui é um desperdíssimo. Ahn... Aqui também alterei o... O que eu tenho aqui no seu player. Pipei aqui um... Redstone com... Destructor Mark II Module. Tirado do side. Eu aqui nem precisava de ser Mark II. Mas como fiz a mais Mark II. Decidi colocar a de 1. E vamos ver o que temos aqui. Todo o Yu Yu Madder. Acho que sim. Eu vou usar Mark II. Bem, eu estava... Ahn... Mas já fiz. Ok. Contum. Contum. Eu só quero pôr aqui o nome para ser mais fácil para mim. Não consegui. Ahn... Quatro diamantes. Ahn... E... Ahn... Isto eu não estou com qualquer problema agora. Não sei. Não sei. Quatro diamantes. Quatro diamantes. E dezesseis... Não sei. Ah, oi. Ah, oi. Isto agora é muito giro. Vem aqui por trás. Oh, não vem isto. Oh, vem. Credo. Ah, pois. Pois é. Que eu precisava de craftar estes primeiro. Ahn... Estes FODNESSES são muito mais rápidos. Estou com a intensa hora aqui. Ahn... Está ficando um pouco desgastado. Ahn... Ahn... O último episódio deve ser um episódio especial. Mas ainda não sei como é que vou fazer. Por isso... Não vou estar a dar já... Impressões. Pois... Sai mal. Ahn... Ahn... Olha. Tomem do stress. Vou precisar também mais de um lá para o Crystal. Um lá para o Crystal. Um lá para o Crystal. Que mais? Mais três Advanced Aloys. E para... Quanto? Moçou o Thermor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete em cristal. Sete em cristal. Sete em cristal. Não parecia que as minhas calças tinham aplicadas em gasolina. Isto está a mazerar. Então... Enquanto que eu... Coz... Ahn... E devia ter aqui a minha... Filósofa Stone comigo. Mas já dá rápido para ver. No cinco mazerite tem que compressor que ele está... Comprimir. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. E aqui. Quanto-se um Body Armor. Ahn... Mas por isto aqui vai ser um estupido sal um bocaditos. A minha vaca vai tratar disto para mim. Ahn... E não vou precisar das minhas calças. Ahn... Eu queria formar... Ah sim. Ahn... A próxima temporada. A próxima temporada... Pronto. Provavelmente só vou começar num ponto 2.3. Num ponto 2.3. Num ponto. Se ver onde começou nesta temporada. Só vou começar... Por onde? Portanto... Ainda vai faltar um bom bocado para eu começar. Ahn... Poderei já disponibilizar uma... Lista de mods inicial. Iniciais não vou usar. Até porque vou já começar a testar. Ahn... Vou incluir... Modos novos. Já a dizer. Ahn... Os habituais vão ser os habituais. Não vou retirar... Pelo menos não estou a pensar... Ahn... Retirar nenhum dos modos. Que... Pronto. Que... Costumo usar. Quando estou a falar dos modos habituais. Falo do... Equivalent Exchange. Buildcraft. Industrialcraft. Red Power. Etc. Ahn... Não estou a pensar a tirar esses. Estou a pensar a adicionar mods como... Extra Biomes XL. Ainda não sei se eu vou adicionar porque... Pronto. Por exemplo. Forest DSB. Se tem aqui o problema das biomes. Não sei se existe compatibilidade. Os modos. Também... Outro que devo de instalar é o... Ahn... Esse... Esse mod. Apesar de não ter sido nada de novo. Mas... É útil para nos orientarmos. Ahn... E para marcar o Weapon. Por exemplo. Ahn... O fato de não nos dar até... Para não nos dar até... Para não nos dar até a portar também. Tem um pouco de... Uma função anti-cheat. O que... Pronto. O Void Ring serve para isso. E o Portal Gun. Ahn... O que mais? Estou a pensar a adicionar. Alguns dos modos que vocês já viram... Tem um... No servidor... Uns... Uns... Multiplay de multiplayer. Como vê aqui. Como o... Ahn... O... O... Nether Lords e o... Paulo Cobertas. Não sei se vou usar esses a sério. Ahn... Ou se vou só... Pronto. Usar uma vez. Ou se não vou mesmo usar. Vou tentar usar o Steve's Guard. Não usei neste temporada. Apesar do que este instalado. Ahn... Até fiz aqui um cart, aliás, só que não cheguei a usar para nada. É o Simple AI Miner, que eu tive aqui de Sensors, era para usar só que depois não cheguei a usar. Também vou usar Thumbcraft, é um mod que muita gente hoje em dia, pronto. Thumbcraft, Thumbcraft, eu nunca gostei muito, também nunca percebi bem o objectivo. Eu sei mais ou menos o objectivo, só que parando daqueles modos que eu acho muito... Acho que componente de técnica, como por exemplo, um dos Thumbcraft e o Buildcraft, não está bem presente. Porque eu neste momento não o tenho instalado. O que mais? Eu vou instalar outro, só que agora não me estou a lembrar nenhum. Tracing Table 3, provavelmente vou instalar. Só devo usar no início do jogo, ou pode fazer recipes um pouco complicados, que requerem alguma memória para... Por exemplo, este daqui não é assim mais. Tchau. Tchau.